Hoje vamos fazer uma receita maravilhosa, uma farofinha deliciosa de alho com bacon. Vamos ao modo de preparo. Olha só meus queridos, essa receita começa assim. Primeiro vamos fritar o nosso bacon em cubinhos e quando ele estiver pronto vamos reservar para fazer a nossa farofa. Gente, olha que delícia. Tirando aqui a gordurinha que sai do próprio bacon para mostrar a vocês de pertinho como está bem torradinho. Agora eu vou pegar esse bacon e vou reservar aqui, colocar no papel toalha para sair toda a gordura. E vamos começar a fazer a nossa deliciosa farofa. Olha aqui meus queridos cozinheiros de plantão. Agora vamos começar a derreter a nossa manteiga e vou mostrar a vocês. Eu peguei o meu alho e triturei ele, esmaguei todo ele. Vamos colocar aqui nessa receita. É uma cabeça inteira de alho. Então essa farofa tem um sabor bem acentuado, mas é dos deuses. Vocês vão adorar, tenho certeza. Olha aqui. O alho está todo começando a fritar na nossa manteiga. Esse passo é um processo mais lento, porque se você colocar no fogo alto, você pode queimar o alho. E aí a sua farofa vai ficar com gosto amargo. Então vamos delicadamente esperar, passo a passo, até que fique bem douradinho para começar a colocar a farinha. Olha só gente, vou mostrar vocês de pertinho. Quando o alho estiver bem douradinho, pronto. A gente já vai começar a adicionar a nossa farinha e sal a gosto. Olha, essa farofa é tão gostosa, você vai adorar se você puder servir ela com churrasco. Vai ficar bem diferente e todo mundo vai perguntar o seu segredo. Muito boa. Vamos começar a colocar a farinha a gosto e vamos mexendo e colocando sal também. Olha só meus amores, a farofinha está pronta, bem mexida. A gente vai dourando ela ainda com fogo aceso. Agora vamos colocar sal a gosto. Esse medidor aqui. Vamos começar a mexer ainda para se incorporar o sal todo na nossa farinha. Olha que gostoso. O cheiro é delicioso. Tenho certeza que vocês vão adorar. E agora, ó, vamos colocar de volta o nosso bacon frito. Aí sim, essa farofinha fechou com chave de ouro. Vou mostrar a vocês já já, depois de toda a mexida. Meus queridos, olha só, farofinha pronta, deliciosa, super cheirosa. Só provando para dizer a vocês a nota que ela vale. Deve ser mil, porque aqui ela está um espetáculo. Gente, farofinha pronta para agradar todos vocês. Olha só, vou mostrar de pertinho. Não tem segredo, farofa é farofa. Só que essa tem um sabor bem especial. E eu vou provar e vou mostrar a vocês. Claro, fiz uma picanha, porque ela com churrasquinho é tudo. E vou saborear essa delícia para mostrar a vocês. Bem aqui de pertinho. Meu cameraman pode se aproximar. Vem para cá. Olha só, meus queridos. Vamos cortar a nossa deliciosa picanha. Feito aqui na nossa churrasqueira da minha casa. Isso aqui, ó, é o que vai agradar todos vocês. Vejam só. Cortou a picanha. Semela na farofinha, ó. Hum, hum, que delícia. Só de olhar, dá água na boca. Quem não estiver inscrito, se inscreva, porque vocês vão adorar essa receita. Gente, minha delícia está pronta. Eu queria agradecer a vocês demais por estar sempre com a Carla Lencastro nas receitas que todo dia é uma novidade bem fácil. Bom, um beijo para vocês. Não posso comer farofa agradecendo. Então, desde já, muito obrigada e até o próximo vídeo. Vou me despedir aqui provando minha farofinha com minha picanha. Um beijo para todos. Hum!